Galera, você que quer ter uma com de Xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo, fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara é top, Xbox da antiga geração, beleza? Aqui vem o Mercão Gamer, tamo junto rapaziada! Fala turma do Youtube, beleza? Estamos mais do canal Mercão Gamer, galera no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês o novo método de como está fazendo carro mod, galera, muito fácil de fazer esse método, você consegue fazer carro mod a cada um minuto ou até mesmo rapaziada, se você acertar o time ali certinho, você consegue fazer carro mod muito rápido galera, é muito fácil esse glitch, só tem que ter um time certo, Beleza? Turma, esse vídeo aqui, o carro que você está utilizando pra fazer o Berger, é este da Roma Cupi aqui, que o Cleitonis que fez, carro maravilhoso, carro com muito top galerinha, beleza? Olha pro glitch então rapaziada, vamos ir aqui ó, menu de tração em vez de carro TLS, e vamos iniciar uma disparada rapaziada, e quem está me ajudando aqui ó, é o Fernando, a parceira do Fernandão, valeu Fernandão, tamo junto meu rei! Fernandão tirou aqui na disparada rapaziada, vamos estar ligando para o mecânico rapaziada, sim, ligue para o mecânico, aí, seu celular, beleza? Só ligue pro mecânico rapaziada, e vamos deixar em cima do carro que a gente quer fazer mod, que no meu caso é esse X80 protótipo aqui, beleza? Vamos esperar acabar a disparada ali então ó, já acabar a disparada certinho, tranquilo. E aí, a disparada acabou ali ó, solicitar a entrega, beleza rapaziada, apareceu aquilo ali pra vocês, deu certo galera, tá dando certo por enquanto, ok? Tem que aparecer aquilo ali pra vocês, na hora que iniciar a disparada, beleza? Vamos lá então, inicio aqui galera, vamos aqui ó, setinha pra baixo, uma setinha pra baixo, tá pronto ó, já tá no veículo. Pera aí, aqui, vamos deixar em cima do vídeo que a gente quer fazer mod, segurar o Y até o final, ali ó. Fica apertando a tela preta, fica apertando a sem parar, tela preta apertando a sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, até aparecer aqui. Apresenta o mesmo carro? Beleza, não tem problema. Segura o Y até o final, novamente galera. Ó, tela preta ó, fica apertando a sem parar, tela preta, a sem parar, sem parar, sem parar. Se demorar, rapaziada, provavelmente deu certo. Vamos ver se deu certo? Aí galera, deu certo, desde segunda, muito fácil de fazer. Top galera, glitch topzera. Voltou o cartucar fácil, rapaziada, não precisa de A, não precisa de nada, rapaziada. Muito fácil de fazer. Aí ó, como vocês podem ver ó, galera, é o seguinte, você vai apertar o Y ou o Y até o final. Na tela preta, você vai confirmar, você vai começar a spawnar o A ou o X sem parar, até voltar pra tela do jogo, beleza? Beleza? Vai começar a apertar o A sem parar. Se você errar, e aparecer com o menu do mecânico, pode repetir de novo, beleza? Agora, se você errar e sumir o menu do mecânico, você... Aí tem que fazer de novo, tá galera? Aí ó, amigo, a saída disparada aqui agora, a não saída disparada, vamos já estar entrando no evento de êxito, pra gente estar salvando o veículo. Ou aquilo é uma noção do normal, tá galera? Rapaziada, aqui também tem dois métodos, tem mais um método. Se carro você aparecer lá, com o personagem morrendo, você vai seguir alguém com modo de medo diferente, confirmar o primeiro e cancelar o segundo, vai apertar Start, vídeo inicial de escândalo criminal, vai entrar rapidão e vai apertar B ou B ou B ou B 3 vezes. E você vai aparecer com carro mod. Aí tem que ser muito rápido, beleza? Vamos salvar o carro aqui então? Qualquer dúvida, poste no comentário que a gente resolve pra vocês, beleza? Olha aí, fez a alteração do veículo aqui, pronto. O seu veículo já está salvo. Você está pronto pra fazer outro veículo no monte, rapaziada. Muito fácil de fazer, aproveite, que está funcionando. E quem descobriu esse método aqui, olha aí, se eu não me engano, foi o Glitch Main Online, beleza? Mas esse vídeo específico veio no canal do R Silva, beleza rapaziada? Vem no canal dele, nesse método aqui, só o R Silva, método do Topzira, fechou? Então rapaziada, o vídeo foi esse então. Se você curtiu o vídeo, arrebenta no botão de like, se inscreva no canal. E compartilha com os amigos, qualquer dúvida, poste no comentário que a gente resolve pra vocês, beleza rapaziada? Eu fiz esse vídeo aqui no Xbox One, então funciona pra plataforma antiga, tá rapaziada? Pode fazer tranquilo, beleza? Osé, o vídeo foi esse então. Se você curtiu, arrebenta no botão de like. Eu estou no canal e ativa o estes de like de notificações, tá rapaziada? Tamo junto e até o próximo vídeo, rapaziada. Tchau, galerinha. Falou, é nóis.